E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. E hoje, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Trago pra vocês um totalmente diferente, tá? Do que é o normal do canal, né? Do que é o comum do canal, que geralmente são gameplays, são vídeos sobre assuntos geeks. Hoje, galera, eu vou trazer um vídeo do Photoshop, ok? A minha versão do Photoshop é o CS6, que é uma versão muito parecida com as anteriores e com as posteriores, com as versões que vieram antes e depois deles. E hoje, como vocês estão vendo no título, eu vou estar ensinando pra vocês a como desfocar o fundo de uma imagem. Você tirou aquela foto que ficou muito boa, com a resolução muito incrível, porém você quer que você, que a sua pessoa ou que a pessoa da foto que você está querendo editar, fique em, digamos, sobreposição, em que a pessoa fique focada e que o fundo fique todo desfocado. É um efeito que muitas pessoas usam no Instagram, né? Pessoas públicas com milhões de seguidores e eu vou ensinar pra vocês, ok? Pra isso, eu trouxe aqui, galera, uma foto do Filipinho Neto, ok? Então, vamos editar essa foto. Primeiramente, eu gostaria de falar o que a gente quer fazer aqui é deixar o Felipe Neto em primeiro plano, ok? E simplesmente deixar o fundo, ou seja, esses carros, essas plantas, o coqueiro, a árvore, esses prédios todos aqui, ok? Tudo desfocado. Primeiramente, eu vou falar que nessa foto o Felipe Neto já está em primeiro plano, ou seja, a gente percebe que o Felipe Neto está na frente de tudo o que está atrás dele ali, né? A gente tem essa percepção porque a câmera que ele tirou a foto aí realmente foi muito boa. De qualquer maneira, eu quero desfocar ainda mais o fundo. Também, não se preocupe, vai funcionar também pra você que está com a foto toda focada, ou seja, não tem nada desfocado, parece que você está na mesma distância do fundo, né? Que está na sua foto. Relaxa que isso também funciona, né? Mas eu peguei essa foto do Felipe como exemplo. Primeiramente, o que você vai precisar fazer é clicar nesse terceiro ícone aqui com o lado direito do mouse, ok? E selecionar a ferramenta laço poligonal. Feito isso, você vai aí colocar ao redor do Felipe Neto, ok? Que você quer... você vai colocar ao redor da sua foto que você quer destacar. Por exemplo, não entendi, Lefa. Calma que eu vou explicar e vocês vão ver na prática aqui. Pra você aproximar a imagem, você pressiona Alt, ok? Aquele botãozinho com o nome Alt, A-L-T, e você rola a screw do mouse, que é aquela bolinha que geralmente é branca, ok? Então, que fica entre o ponto direito e o ponto esquerdo. Então, você pressiona o Alt e roda a screw do mouse pra aproximar muito e pra afastar muito. Eu recomendo vocês a fazerem isso com uma foto muito, 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 muito próxima pra que fique o mais perfeito possível esse destaque aí, beleza, do seu foco. Mas como eu não vou fazer tão perfeitamente assim, eu vou mostrar pra vocês isso mais simples aqui, então eu vou deixar um pouco mais afastado. De qualquer maneira, você vai clicando com o lado esquerdo do mouse, ok? Ao redor de onde você quer que fique focado. Vai clicando, ó. Cada vez você clica e continua. Vai clicando de pouquinho em pouquinho, olha, pra fazer as curvas, ok? Aí eu vou clicar aqui, clicar aqui agora, e vai fazendo isso ao rosto, né? Enfim, destacando aí o seu personagem. Pode ser tanto uma foto sua só de rosto, quanto a foto sua com o corpo inteiro, beleza? Enfim, vamos lá destacando. E galera, você aí, cara, que por acaso não é inscrito no canal, por favor se inscreva, beleza? Se inscreva aí, né? Quem sabe eu não posso estar trazendo mais tutoriais de Photoshop, caso você tenha me conhecido por esse vídeo, ok? E, cara, se você não é um pinguim ainda, se inscreve no canal pra virar um, ok? Eu chamo, exatamente, eu chamo os inscritos do meu canal de pinguim. E, se você já é um pinguim, já deixa o like aí, beleza? Então, galera, você vai simplesmente fazendo isso. É muito simples, não tem muito o que se dizer. Quanto mais próximo você colocar, beleza? Melhor vai ficar o seu desfoque aí, porque você vai focar exatamente no que tem que ser focado. Então, você vai fazer ao redor tudo bonitinho, né? Óbvio que o meu não está perfeito, mas porque eu não aproximei. E também, quanto mais de perto fica, mais demorado vai ficar pra você concluir a sua imagem, obviamente. Porém, o resultado vai ser muito melhor, beleza? Então, o nosso objetivo é esse. É deixar aqui o Felipe Neto em primeiro plano, né? Que seria no foco total. E todo o resto em segundo plano aí, com a imagem um pouco mais desfocada, né? Vamos lá, já está quase terminando. Aí, quando... Outra coisa que eu esqueci. Ah, Lefe, se eu clicar no errado. Eu já fiz um monte e cliquei no errado. Aí, você aperta delete. Vai deletar somente o seu último clique, beleza? Foi exatamente isso que eu fiz. Por exemplo, ó. Eu coloquei aqui, ó. Pronto, coloquei errado. Tá vendo? Não tem mais como voltar. Aí, você não consegue mais voltar. Aí, vai ficar assim. O que eu faço? Delete. E aí, volta pro último que estava, ok? Então, vamos continuando aqui, ó. Destacando tudo bonitinho, tudo certinho. E você vai ver que o resultado vai ficar muito bom, embora tenha feito essa imagem muito rapidamente mesmo, galera. Beleza? Porque dependendo da imagem, você passa aí 10, 20, 30 minutos destacando, né? Se for algo profissional, uma hora com toda certeza. Beleza? E aí, galera, é o seguinte. Eu já coloquei aqui, que foi onde eu iniciei. E já coloquei aqui também. Agora, pra juntar, a gente simplesmente tem que ligar o último ponto ao primeiro ponto. E aí, vai ficar essa bolinha ali. E você clicou. E aí, você pode ver que ao redor de onde eu decalquei, de onde eu, enfim, como você quiser, eu fiz a borda, né? Como você quiser falar. Vai ficar essas listrinhas aí, pretas e brancas, em movimento. O que você vai ter que fazer ao chegar isso na sua tela? Ao você ter finalizado todo o recorte aí da sua imagem. Você vai clicar em Ctrl J. Por quê? O Ctrl J vai fazer você pegar somente a parte que você destacou e tornar todo o resto da imagem sem fundo. Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a imagem normal. Eu vou excluir essa imagem e vocês vão ver a outra imagem que sobrou aqui em plano de fundo e camada 1. Vou excluir o plano de fundo. Vai sobrar aqui a camada 1. Olha só. Exclui o plano de fundo. Você pode ver. Tá quase perfeito. Tem alguns errinhos aqui. Tem um pouquinho do plano de fundo, né? O cabelo ficou incrível, cara, ok? Olha só isso. Ficou som e rima aqui em cima, mas olha o tempo que eu fiz. Eu fiz muito rapidamente. Ficou muito bom. Tá, Lefa? E aí, o que você vai fazer? Como eu exclui o plano de fundo, eu vou apertar Ctrl Z, que é pra voltar. Perdão. Eu apertei Ctrl Z X, né? Eu acho. Enfim. Eu exclui aqui o plano de fundo, ó. E aí, você aperta Ctrl Z pra voltar a última coisa que você excluiu. Beleza? O último movimento que você fez volta ao anterior, antes de você ter feito. Enfim. De qualquer maneira, agora a gente tem uma parte só do Felipe Neto. Então, o que você vai fazer é pegar essa imagem que é o plano de fundo, beleza? Que está embaixo dessa imagem que é só o Felipe Neto. E você vai, cara, desfocá-la. Beleza? Lefa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou desfocar? Tem várias maneiras. Primeiro, você pode mexer aqui, galera. Olha só. Por exemplo, nos níveis, nas curvas. Tem várias coisas mesmo que você pode mexer. No brilho também, você pode escurecer o fundo. Por exemplo, se você quiser escurecer o fundo, você consegue fazer isso. Deixar o fundo escuro ou o fundo estourado muito claro. E aí, somente, você vai ficar bonitinho. Também são efeitos que eu já vi pessoas usando. Beleza? São muitas coisas mesmo. Porém, tem esse negócio da curva aqui. Primeiramente, a gente tem que lembrar, tá? Quase que eu ia errando aqui agora. Eu que estou dando um tutorial. Você tem que clicar na imagem. Em vez de camada 1, você tem que clicar na imagem plano de fundo. Porque o que você quer desfocar é o plano de fundo. Não a camada 1, que é só a foto do Felipe Neto. Que é o que vai ficar em cima da imagem. Então, você vai chegar aqui no plano de fundo. E você vai, beleza? Clicar, por exemplo, aqui em curvas. E aí, você pode mexer aqui para escurecer. Olha só. Está vendo a imagem? Você vai ver que vai ficar... Olha só. Você está escurecendo e esbranquecendo somente a imagem. O Felipe Neto, ele continua perfeito. Então, você pode colocar um pouquinho mais realista. Mais escuro. Para dar uma diferença de foco. Olha só. Com relação ao Felipe Neto. Porque o Felipe Neto não vai mexer. Eu posso mexer o quanto quiser na imagem. Que o Felipe Neto não vai mudar absolutamente nada. Conseguem perceber isso? E aí, vocês vão mexendo aqui. Vocês sempre colocam em dois pontos. Um aqui embaixo e um aqui em cima. E vão mexendo e deixem no que você achar melhor. Para mim, aqui ficou legal. Já dá para perceber uma diferença muito maior do que antes. Só que ainda, o que você tem que perceber? Que eu mudei ali a coloração e as curvas da imagem. O fundo continua focado. Você vê que não está desfocado. Dá para você ver perfeitamente. Para você desfocar, galera. Você vai vir aqui, cara. Em filtro. Filtro, não. Perdão, galera. Você vai vir aqui em imagens. Você vai vir aqui em ajustes. E aí, tem algumas outras coisas para você mexer. Tem, por exemplo, tonalização. Beleza? Tem curvas e níveis também. Brilho e contraste. Que foi basicamente a mesma coisa que eu fiz no outro. Porém, cara, são muitas opções que eu fico até meio que sem opção. Para falar para vocês o que é que pode ser. Mas o mais importante que é o filtro mesmo. Que é o des... Perdão. Que é o desfoque mesmo. Você vai vir em filtro. Beleza? Aqui entre 3D e entre selecionar. Sempre lembre, galera. Clique no plano de fundo. Beleza? E aí, você vai em filtro. E você vai aqui, galera. Em desfoque. Beleza? Tem vários tipos de desfoque. Tem o desfoque normal. O desfoque de caixa. Tem vários. Olha só quantos. Desfoque maior. Desfoque inteligente. Desfoque de superfície. Porém, o que eu recomendo é o desfoque de lente. Então, você vai clicar no desfoque de lente. E aqui vai mostrar o quanto a imagem vai ficar desfocada. Lembrando, galera. Vocês estão vendo aí que até o Felipe Neto está desfocado. Mas calma que eu já explico para vocês por que ele está desfocado. Beleza? Você vai escolher o quanto desfocado você quer a imagem. Tem um raio aqui. Quanto menos você colocar, mais nítido vai ficar a imagem. Olha só. Se você colocar em zero, vai ficar perfeitamente nítida como está no momento. E quanto mais você aumenta, mais desfocado fica. E, por exemplo, eu vou deixar com esse desfoque aqui em 22, que é um desfoque bom. E vai ficar dessa maneira. Beleza? Olha só que coisa linda. Leva como que o Felipe Neto não desfocou. Porque o Felipe Neto, galera, que eu tenho... Vou mostrar, por exemplo, para vocês. Eu vou excluir o que a gente selecionou. Olha só. Excluir. E pronto. Está tudo desfocado agora. Porque a imagem eu desfoquei completamente. Porém, tem essa superfície que está em cima. Que é somente a superfície do Felipe Neto com fundo transparente. Então, por isso que a imagem ficou dessa maneira linda. Por isso que o Felipe Neto ficou muito focado enquanto o fundo ficou desfocado. Porque esse Felipe Neto é outra imagem que eu joguei por cima do outro Felipe Neto. Eu não sei se deu para vocês entenderem. Quem entende um pouquinho de Photoshop conseguiu aí visualizar o que eu estou falando. É só você ver nas camadas aqui. Se eu pegar a camada do Felipe Neto e colocar embaixo do ponto de fundo. Que não pode, mas se pudesse. Ou eu excluir e vai ficar tudo desfocado. Como é isso aqui. Tudo desfocado e o Felipe Neto focado. Enfim. Vocês podem ver que tem alguns erros. Por exemplo, tem algumas partezinhas brancas aqui. Se eu aumentar muito em pixel. Ok? E na bochecha dele também. E nessa parte do cabelo aqui. Porém, isso aconteceu porque, como eu falei para vocês. Eu não fiz uma edição aqui profissional de imagem. Que, meu Deus do céu. Ok? É um trabalho. Enfim. Por isso que ficou dessa maneira. E vocês viram. Fiz muito rápido. Porém, se eu tivesse feito, galera. Perfeitamente. Ficaria. Se eu tivesse aproximado muito. Tipo assim. Aproximado dessa distância aqui. Não teria como errar. Você coloca exatamente. Certinho entre a pele e o plano de fundo. Então, basicamente é isso, galera. Aí você consegue mexer na coloração. Mas o mais importante é isso. Aí você vê em filtro. Desfoque. Ok? E desfoque de lente. E aí você coloca o quão desfocado você quer. E você pode ver. Fica totalmente focado. É um efeito que alguns celulares. Que tem câmeras muito boas. Não tem. Ou às vezes não pega ali. Porque o cara que estava tirando a foto para você. Não viu. Porém, você consegue desfocar. Pelo Photoshop. O que é uma ajuda grandiosa aí. Para você que quer ter esse efeito super bacana. Que muita gente usa nas fotos. Beleza? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo diferente de tudo que eu já trouxe no canal. Deixa o like, mano. Se vocês gostaram. Ah, também não esquece de depois ir em arquivo. Salvar como. E salvar a foto, obviamente. Você não vai simplesmente fechar o aplicativo. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.